Eu acho que escondidinho é mais gostoso Amor do nosso jeito é coisa de pele, um lance criminoso Frio na barriga, arrepio no corpo, longe do mundo inteiro Amor do nosso jeito Deixe em off, off nosso amor é mais gostoso em off Proibido escondidinho, só eu e você perdido em love Deixe em off, off nosso amor é mais gostoso em off Proibido escondidinho, só eu e você perdido em love Aquele beijo deixe em off, aquele toque deixe em off Aquela sensação, aquela atração, eu e você é tudo Eu sei que não era pra gente se envolver, que não era pra gente se encontrar Mas esse amor bandido não posso evitar É coisa de pele, um lance criminoso Frio na barriga, arrepio no corpo, longe do mundo inteiro Amor do nosso jeito É coisa de pele, um lance criminoso Frio na barriga, arrepio no corpo, longe do mundo inteiro Amor do nosso jeito Deixe em off, off nosso amor é mais gostoso em off Proibido escondidinho, só eu e você perdido em love Deixe em off, off nosso amor é mais gostoso em off Proibido escondidinho, só eu e você perdido em love Deixe em off, aquele beijo deixe em off Aquele toque deixe em off Aquela sensação, aquela atração, eu e você é tudo off Off nosso amor é mais gostoso em off Proibido escondidinho, só eu e você perdido em love Deixe em off, off nosso amor é mais gostoso em off Proibido escondidinho, só eu e você perdido em love Deixe em off Cara, eu sei que não precisamos esconder Mas eu confesso que em off é muito melhor Portanto, deixe em off Oh, fio